Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. O vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês a limpeza e adubação que eu vou fazer aqui no meu jardim. Vou preparar o meu jardim aqui para a primavera. Mas antes eu quero pedir a vocês com muito carinho que deixe seu like, que se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você ser avisado nos próximos vídeos, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, com pessoas que gostam assim de planta como nós. Estou aqui arrancando os matinhos e fazendo uma limpeza aqui e vou mostrar para vocês. E aí eu vou podar esse lírio aqui, vou tirar as folhas feias, as folhas velhas, né? Ele está muito grande e eu vou mostrar aqui para vocês também a adubação que eu vou fazer. Ali está escondidinho, essas duas garrafas de adubo, de churume, de farinha de osso que eu vou adubar ele, esse lírio e todo o jardim aqui, né gente. Eu vou preparar aqui o meu jardim, vou adubar, vou pegar esse churume, né? De farinha de osso, vou adubar aqui a minha roseira. Dessa vez, gente, eu podei ela no inverno, né? Eu podei ela na lua nova de junto. É, não era a época, mas ela estava muito grande, estava fazendo muita sujeira aqui no quintal, muitas folhas secas, muitas, muitas pétalas de rosa, né? Que estavam se desmanchando e caindo e voando no quintal, estava fazendo uma sujeira muito grande. Aí eu fui poder e falei, eu vou fazer um teste, vou podar para ver, né? Como que ela vai se sair. E ela parece que gostou, viu gente? Porque ela já está com botõezinhos, olha. Olha, tem vários botõezinhos aqui já, olha, está vendo? aqui, aqui, gente, não repara minhas unhas, que eu estava trabalhando aqui, fazendo limpeza, estou com as unhas tudo suja, olha aqui, ó, também, ali, parece que ela gostou, vamos ver como que ela vai se sair. Hoje eu vou adubar ela bem, com esse churume de farinha de osso, né? Vou plantar aqui umas 11 horas também, eu tenho várias mudinhas ali, eu vou mostrar para vocês. É, tem uns três anos, mais ou menos, gente, que esse canteirinho meu aqui, esse mini jardim, estava forrado de 11 horas, estava assim um encanto. Eu vou deixar o link desse vídeo aí, aqui no canal, né? Para quem quiser ver, eu vou deixar o link desse vídeo, para vocês verem como estava lindo esse canteirinho aqui, há uns três anos atrás, mais ou menos. E eu vou plantar novamente essas 11 horas aqui, né? E as beldruecas. Vou tirar esses matinhos, ó, que eu arranquei tudo daqui, aqui tem umas plantas que eu não queria mais, todo esse matinho aqui seco, eu vou tirar, vou fazer uma limpeza aqui, e vou plantar às 11 horas as beldruecas, depois eu volto mostrando para vocês. Aqui eu tenho um pé de couve que eu plantei aqui, gente, vejo como está bonito, esse pé de couve. Um pé de manjericão. Aqui os meus coleus, que eu replantei esses dias, já estão começando a ficar bonitinhos. Aqui está o meu lírio da paz, muito lindo, mas esse danadinho não floresce. Por isso que eu vou colocar bem uns dois litros aqui de churume de farinha de urso. Aí vamos ver. Daqui mais ou menos uns 30 dias, eu volto mostrando para vocês. ele, como que ele está, se ele já está florescendo. Eu acredito que vai estar. Aqui também eu vou mostrar para vocês, deixa eu tirar essa escada daqui. Essa samambaia, linha de passarinho, né? Eu costumo chamar ela de chifre de veado, né? A minha amiga que me deu, deu esse nome, né? Ela falou para mim, né? Mas as pessoas aqui na plataforma, a maioria das amigas, todos chamam ela de ninho de passarinho. Aqui eu vou mostrar também para vocês, gente, essa minha orquídea que está linda florida, olha. Essa daqui, olha. Vejo como ela está linda, gente. Vou puxar aqui a haste dela devagarzinho para não quebrar. Vejo, gente, como ela está linda. Acho que é um sídio essa daqui. Gente, eu não entendo nada de orquídea. Eu nem tenho muitas orquídeas, eu acho elas muito difíceis de cultivar. E eu acho que elas não vão muito com a minha cara. Eu tenho pouquíssimas. Tenho essa daqui, tem a sapatinho. Tenho uma vanda aqui que não se desenvolve nem a pau juvenal. Tenho essa daqui que é a terrestre. Eu trouxe lá da minha chaca. E tenho essa daqui. Essa daqui eu tenho uns shorts aqui no canal também. Que ela está muito linda. Eu vou ver se eu consigo deixar o link desses shorts para vocês verem, para quem não viu. Aqui estão as minhas begônias. Eu vou limpar elas também. Vou podar aqui também a minha roseira, que está bem feia. Cresceu muito. Está muito cheia de... Daqueles botões, né? Daquelas hastes florais, depois que cai a rosa, né? Que tem que cortar, né? Vou fazer uma limpeza aqui. Porque o meu jardim estava bem abandonado. E hoje eu vou cuidar dele aqui, para ele ficar bonitão. Depois eu volto mostrando para vocês. Vejam aqui a quantidade de matéria orgânica, que eu já tirei aqui. De matinho, plantas velhas, podas, folhas velhas, secas, que estavam aqui. Que eu tirei, olha. Vejam, uma bacia cheia. E resíduos orgânicos. Mas isso aqui eu não jogo fora, não, gente. Eu coloco lá embaixo, no fundo do meu terreno. Para adubar lá a terra. Depois, quando eu preciso de terra, eu vou lá pegar. Agora, gente, já terminei aqui a minha limpeza. E eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Eu plantei umas mudinhas de 11 horas que eu tinha. Eu tinha pouquinhas. Eu vou lá para a minha chácara, esse final de semana. E eu vou trazer mais, para me implantar mais. Porque eu tinha bem pouquinhas mudas aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, como ficou o meu lírio. Meu lírio da paz. Eu limpei ele. Eu tirei bastante folhas que estavam bem feias. Bem estragadas. Queimadas do sol. Porque tem época que bate sol. Bastante sol aqui, gente. Não está muito. Não tem muita sombra. E o lírio da paz, vocês sabem, né? Que se pegar sol direto, ele começa a queimar todas as pontinhas. Tipo essa daqui, ó. Mas ele fica, as que estavam mais queimadas, eu tirei tudo. Fiz a limpeza aqui também na minha begônia. A begônia eu queria podar ela. Mas a lua agora não está na lua boa. Eu vou preferir deixar para podar na semana que vem. Aqui está a minha lindinha, da minha orquídea. Eu amarrei ela ali, porque eu fiquei com medo da ventania, né? Fazer quebrar a haste dela, né? Que está tão linda. Vejo como está linda, gente. Essa menininha. Está muito linda, né? Gente, eu amo orquídea. Sou apaixonada por elas. Mas eu não tenho muita sorte com elas, não, viu? Aqui também eu fiz uma limpeza aqui no meu... Na minha samambaia. Chifre de veado. Eu acho, gente, ela muito parecida com o chifre de veado. Mas o pessoal aqui da plataforma costuma chamar ela de ninho de passarinho. E é isso aí, gente. Eu vou mostrar esse canteirinho aqui para vocês. Esse mini jardim. Daqui 30 dias. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Fiz esse vídeo com muito carinho. Quero deixar um beijo no coração de todos. Que chegaram até aqui o final desse vídeo. Tchau, fico com Deus. Até o meu próximo vídeo. Se assim, Deus permitir.